Nesse momento de pandemia, a força das empresas privadas é fundamental para diminuir o impacto da crise na população mais carente. Uma das maiores empresas do mundo na produção de alimentos já doou mais de 300 milhões de reais para setores sociais, de saúde e ciência. A meta é fazer a diferença nesse momento difícil, ajudar o maior número de pessoas em 197 cidades, 18 estados e no Distrito Federal. A JBS, gigante mundial na produção de alimentos, já doou 320 milhões de reais para as áreas de saúde, assistência social e ciência. O que nós entendemos que é importante nesse momento é, e a empresa tomou a decisão desse investimento, é para justamente ajudar para reduzir os impactos da pandemia. A empresa criou um comitê de especialistas para decidir como e onde os investimentos seriam aplicados. O projeto já doou equipamentos para a segurança dos profissionais de saúde, cestas básicas e kits de higiene para as comunidades carentes. E não são só as ações emergenciais. Foram comprados respiradores e equipamentos médicos para ampliar o atendimento contra a Covid-19. Além disso, dois hospitais modulares estão em construção em Ceilândia, no Distrito Federal, e em Porto Velho, Rondônia. 50% desse valor todo em itens que vão gerar um legado para o Brasil. Então temos equipamentos hospitalares, leitos, ambulâncias, unidade de proteção e hospitais. Aqui em São Paulo, um milhão e meio de reais foram doados para a Faculdade de Medicina da USP. Esse valor foi para a contratação de 40 fisioterapeutas que estão cuidando exclusivamente de pacientes internados no Hospital das Clínicas com a Covid-19. A necessidade de fortalecer a equipe de saúde para que o atendimento seja cada vez mais qualificado é fundamental para o desfecho do tratamento do paciente. Algumas pesquisas relacionadas ao coronavírus também vão receber incentivo. Eles estão analisando em quais projetos vão investir 80 milhões de reais. A gente tem a Frente de Ciência e Tecnologia, onde estamos apoiando projetos que estão pesquisando sobre o Covid. Já temos aí 12 projetos selecionados. A estimativa é que essa grande operação de solidariedade beneficie 63 milhões de pessoas.